Dia dos namorados chegando. E nada melhor que se inspirar em um casal apaixonado. A única coisa que eu tenho certeza é que eu te amo. E agora eles vão viver felizes até... Divórcio? Tudo que o Júlio faz me incomoda, tudo. A vida real destruir o conto de fadas. Terça, 11 da noite. Divórcio. No cine espetacular. No cine espetacular.